Multicar veículos, concessionária Volkswagen, pra que você que quer um Volkswagen saia com o seu zénio, tem, olha, tem facilidade que não acaba mais. Aí você vai dizer assim, a gente entra com 10% de entrada. Ai, mas eu não tenho dinheiro pra ganhar entrada, o que que eu faço? Não precisa chorar, gente. Eles vão financiar em até 3 vezes a entrada ou então, primeira parcela pra daqui a 60 dias. Nesse tempo você vai arrumar dinheiro. Não vai? Eu tenho certeza, olha. Uma concessionária enorme, chiquetésima, esses 3 meninos simpaticíssimos, tem 3 carros, um deles com certeza é o que você tá procurando. Quer apostar? Reinaldo, vamos lá, o teu Gol é um Gol? É um Gol 1000, de código 1000, com 10% de entrada, mais 24 fixas de R$ 671,00. Vale a pena conferir, venha pra mostrar. Vem, vem mesmo, inclusive porque não tem só carro, tem café, café com leite, chá, chocolate e brioches. E croissant, eu achei chiquérrimo. Enquanto você vai financiando seu carro, né? Vai comendo e já sai... Né, Domingos? Você prefere brioches ou croissants? Não sei, não dá pra comer nenhum, não dá tempo. Ai, que mentiroso. O teu Gol é um? Esse é um Gol 1000 MI9697, com motor Volkswagen, no código 1046, cor prata polar, temos várias cores, com 10% de entrada e 24 de R$ 734,00. Maravilha, hein? O Gol bonitinho. E a Ana, né? Claro, chiquésima, tá com um Golfe. Aliás, o Osmarinho, que é a cor que eu sou apaixonada, 10% de entrada. Mais 24 de R$ 1,301. Maravilha, gostou? Agora, fora o preço, diga. Tem poucas unidades desse. Tem pouquíssimas unidades, tá? Venha correndo, porque tá vendendo muito nesse preço, nessa facilidade, não vai ter de monte esperando você. Olha, segunda, sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h. Você não vai me dizer que não teve tempo de via. Promoção até sexta, Avenida Santa Catarina, 1415, telefone 5564-4400. Multicar Veículos. É só vir levar seu carro, aproveita e já leva as brioches, os croissants, é de graça. E avaliamos muito bem seu usado. Ah, pensei que era o croissant. O croissant com 10% de desconto. Ai, que ponduro! Nossa, que ponduro, né? Multicar. Aprendida Santa Catarina, 1515, telefone 5564-4400.